Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo falando sobre a China. Vamos falar então sobre um tópico que é um tópico que muita gente quer saber, que é a questão da Feira de Cantão em 2022. Posso ir para a Feira de 2022 ou posso apenas começar online? Muita gente quer saber se esse ano já vai acontecer a Feira de 2022. E eu vou falar um pouco sobre a Feira, a gente vai olhar um pouco aí na internet também a Feira de Cantão, o site deles, o que vai acontecer esse ano. E eu vou dar um resumo aí sobre a Feira de Cantão nos últimos dois anos. A gente está indo para o terceiro ano de pandemia, então eu vou contar para vocês um pouco da história e como é que funciona. E já falei várias vezes aí no canal, mas acho que é super importante a gente estar criando novos conteúdos e estar atualizando sobre a Feira de Cantão de 2022 e o que vai acontecer. Esse ano vai acontecer ou não vai acontecer? Então vamos lá então. Antes de mais nada, se puderem assinar o canal, clica no botãozinho aí que eu vou ficar super feliz e vou criar cada vez mais conteúdo falando sobre importação, sobre China, sobre mundo, que é o que a gente vem contando aí no nosso canal. Mas então vamos falar o tópico polêmico e a Feira de Cantão de 2022. Para quem não sabe, a Feira de Cantão acontece cada duas vezes por ano na China. A última edição que realmente a gente teve bastante público foi a edição de novembro de 2019. Se você esteve presente lá, você sabia que não existia pandemia naquele momento e estava todo mundo viajando para a China para visitar a Feira de Cantão. Muitos importadores naquela época, eles gostariam de começar a trabalhar com importação. Como é começar a trabalhar com importação? Eles iam para a Feira de Cantão, visitavam a feira e acabavam buscando por novos fornecedores. Por quê? Porque a Feira de Cantão tinha uma variedade muito grande de produtos. Ou seja, o pessoal ia caminhando e falava, pô, esse produto aqui é legal, acho que eu vou levar ele para o Brasil. Pô, esse produto aqui eu achei interessante. E ela era dividida em três fases. A primeira fase era mais para produtos em geral, tudo que você possa imaginar. A segunda fase era mais para produtos de tecidos e tudo mais. E a terceira fase era mais para o produto industrial. Cara, eram três fases bem divididas durante um período. E aí os brasileiros olhavam qual era o período mais interessante para aquela fase e eles acabavam indo. Ano passado, durante 2021... 2020, a Feira de Cantão, ela basicamente foi presencial. E 2021, ela voltou... Não, é online. E 2021, ela começou a presencial. Porém, quem participava eram mais empresas que estavam localizadas dentro da China com compradores ou empresas trade que queriam comprar de fábricas e depois fazer todo o processo de exportação. Então, ela aconteceu em 2021 presencial. Porém, a gente está agora em 2022. Normalmente, a Feira de Cantão, ela acontece em abril. E a gente não sabe ainda se a China vai abrir para o mundo ou não vai abrir. Como assim, Tel, vai abrir? O mundo inteiro já está aberto, está todo mundo viajando. A questão é que a China ainda está com uma política de quarentena. O que é a política de quarentena? Quando você vai para o país, você tem que ficar 14 a 21 dias em um hotel determinado pelo governo para ter certeza que você não está com o vírus no corpo. Então, eles fazem isso. Então, todo mundo que chega para o país é automaticamente enviado para uma quarentena. Fora isso, os voos para a China estão cada vez mais caros porque a frequência é muito menor. Poucas pessoas indo para a China, os voos acabam aumentando demais. Fora a quarentena, fora o valor de passagem, fora toda a dificuldade que você vai encontrar agora, que poucos estrangeiros na China. Então, tem inúmeras dificuldades que você vai encontrar para visitar a Feira em 2022. Então, posso começar online ou eu espero que a Feira chegue para 2023 e não faça nada. A minha opinião é, a gente já está indo para o terceiro ano de pandemia. Se você não começar online, você não vai começar nunca, porque hoje em dia ninguém mais está trabalhando no escritório. A grande maioria das pessoas estão trabalhando em casa. Flexibilidade mudou muito. O comércio está basicamente todo online. Se você não trabalha com comércio online, você sabe que as pessoas estão trabalhando dentro de casa. Mudou muito a vida do ser humano desde o início dessa pandemia. Então, acho que o certo é você começar, não fique esperando, não deixe para depois. Se você realmente quer trabalhar com importação, já tem um produto em vista, comece, faça a primeira importação. Não precisa começar muito grande, comece um pouco pequeno e vá crescendo graduativamente. Comece um pequenininho, vá aumentando, 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 até chegar num volume gigante, que é o volume que você tem interesse. Mudou alguma coisa perante a Feira presencial e online? Mudou, porque na presencial você podia ver os produtos, você tocava nos produtos, você conseguir sentir os produtos. Já na versão online, você só consegue imaginar qual o produto que vai chegar. Por isso que você tem que ter uma base sólida na China, como a gente. Se precisar do nosso serviço, deixa as descrições estão todas aqui embaixo. E a gente pode dar todo esse suporte, cuidar da China para você. Você cuida do seu processo de venda, que é o mais importante de todos, e a gente cuida todo o processo da China para vocês. Então, tem que começar, não fique esperando. 2022 vão ser poucas pessoas que vão ter oportunidade de vir para a Feira de Cantão. Então, não vejo sentido, até vejo pessoas fomentando. Ah, eu conversei com o meu chefe, ele falou que eu tenho que ir, eu tenho que ficar mesmo de quarentena, os 15 dias ele paga, não sei o quê e tal. Ótimo. A maior dificuldade mesmo é a questão de visto. Quero conseguir visto, passagem e tudo isso. E o custo não vai ser muito barato. Posso garantir para vocês. Se a empresa de vocês não tiver um volume muito grande, esse custo provavelmente não vai cobrir. Mas, de qualquer forma, então eu só vou entrar no site aqui rapidinho, porque eu também estou gostando de mostrar para vocês aí um pouco sobre o site da Feira de Cantão. E vamos ver se a gente acha aqui. Vou mostrar para vocês. Feira Canton Fair 2022. Vou mostrar um pouquinho para vocês então aqui. Estou entrando aqui na minha tela agora. E é isso. Botei aqui a Feira de Cantão. Então, ela vai acontecer do dia 15 de abril até o dia 19 de abril. Então, de 2022. E a gente pode entrar aqui no site deles mesmo. Realmente, eles confirmaram que ela vai acontecer online com certeza. Isso eu não tenho dúvida, mas é mais a presencial. Então, ela sempre fala verificar as datas e localização antes de atender a Feira, principalmente pela questão do vírus. Então, tem bastante informação, mas ela, a princípio, não está confirmada aqui, mas... Então, é isso. A gente pode entrar no site deles aqui, que é o site oficial, cantonfair.org.en. E aqui está a Feira. Uma Feira que já existe, como vocês podem olhar aqui, desde 1957. Então, é uma feira bem antiga. Eu ia todos os anos, as três fases, duas vezes, e conheço esse complexo de cima a baixo. Esse aqui é o complexo onde a feira acontece. Então, ela é bem gigante. E ela é dividida por vários pavilhões e cada tem três andares. Então, cara, realmente é muito grande. E a quantidade de produtos que você encontra é um absurdo, assim. O mais importante mesmo é você dar uma olhada aqui. Talvez tenha algumas opções online, mas... Eu acho o site deles um pouco fraco, na verdade. Não é nada parecido com o que realmente é presencial, né? Então, eles têm as categorias, as exceções. E aqui, as zonas, normalmente, de produto que eles têm disponível. Cara, é uma feira muito legal. Recomendo bastante. Mas não sei como é que vai ficar essa nova edição. Espero que essa pandemia chegue numa endemia, que eles estão chamando, né? Que é o fim dela, na verdade. Para a gente poder começar a viajar novamente. A gente já está quase indo para o terceiro ano de pandemia. Então, cara, é bastante tempo que não está acontecendo. Então, eles têm as opções online, ou seja, live, como eu acabei comentando para vocês. Aí tem o Hall. Os chineses sempre tentam atualizar nessa questão de tecnologia, utilizando realidade virtual, para poder apresentar para as pessoas. O problema é que as pessoas não estão adaptadas a esse tipo de tecnologia ainda. Quem sabe no futuro a gente vai ter mais pessoas utilizando esse tipo de tecnologia para estar podendo se atualizar e ter bastante informação aí, né? Mas, então, esse aqui é um pouco do site deles. Ah, vocês podem explorar aqui. Eu não vou ficar olhando, mas ainda não está confirmado quando é que vai ser a feira. A gente vai ter que aguardar aí para ver se realmente vai acontecer. Mas, normalmente, acontece no mês de abril e está chegando. Theo, posso ir para a feira? A minha sugestão é, por enquanto, não. Se a China não deu nenhum resultado ainda, falando se vai abrir ou não vai abrir, melhor você ficar pelo Brasil mesmo e continuar focando no mercado online para depois você pensar em fazer uma visita na feira de cantão. Acho que não é o momento certo agora. Se está tudo fechado, aguarde. Mesmo você tomando a vacina, alguns países ainda estão aceitando visita, outros ainda não. Vai depender, mas eu acho que, por enquanto, a China tem que deixar de lado porque você não faz sentido. Ou você fique quarentena 15 a 21 dias, ou você vai ficar, e depois fora isso, você tem que ficar mais 500 dias para a feira, depois mais, cara, é muito tempo, é quase um mês e meio. Se você tem disponibilidade, a empresa que está solicitando que você vá, vá então, mas tem que dar uma olhada se vai acontecer realmente. A última aconteceu ali no ano passado, então a gente não sabe se esse ano vai acontecer. Confirmou, tem que ver toda essa questão e levantar custos. Acho que o custo é o mais importante e não vai ser uma viagem muito barata para esse ano de 2022. Então, não fique esperando isso e se você quer começar a comprar com o mercado online, comece aí, acredite que acho que isso é o mais importante de tudo. Beleza? Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, clica no botãozinho ali, eu vou ficar cada vez mais feliz aí se você tiver mais inscritos e também vou continuar criando mais conteúdo para vocês aí falando sobre importação, sobre China, sobre mundo, que é o que a gente vem contando aí no nosso canal. Valeu, muito obrigado por vocês assistirem até aí. Agradeço e vamos ver como é que vai acontecer a feira de 2022, 2023, 2024 e vou vir sempre aí contar um pouco para vocês da situação atual. Mas essa é um pouco da situação atual que eu posso estar compartilhando com vocês nesse exato momento. Valeu, muito obrigado, agradeço de coração. Até a próxima, se cuidem, fiquem com Deus. Até mais, fui!